Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês e como vocês já leram aí no título, hoje o vídeo vai ser sobre indicação de filmes, né? Filmes que eu estou assistindo ultimamente, eu sou muito assim de fase às vezes eu começo a assistir vídeo no YouTube, aí todo dia eu quero ficar assistindo vídeos e mais vídeos e mais vídeos no YouTube de pessoas que eu estou inscrito no canal depois eu vi sim sério, vou lá pra Netflix, fico lá assistindo séries, 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 séries esqueça que tem lá o YouTube, esqueça que tem filme pra gente alugar, filme pra gente comprar, filme pra gente baixar pra assistir e saber, né, diversificar um pouco e aí agora dessa vez eu passei por uma temporada de filmes durante essa semana e tem quatro filmes que eu assisti e gostei e estou aqui pra indicar pra você que está aqui inscrito no meu canal e que também gosta de filme e gosta de saber novidades legais aí para assistir então o primeiro filme que eu assisti e que eu vou indicar pra vocês é o 50 Tons de Cinza que é aquele filme erótico que todo mundo falava isso e aquilo e isso e aquilo e aí eu acabei assistindo ele e antes mesmo de assistir eu fui ouvir e ler críticas sobre ele muitas pessoas falaram que a dupla, o casalzinho ali do filme, o ator e a atriz ficou meio xoxo mas eu vou dizer bem, o filme é bom? É bom, poderia ser melhor? Poderia me lembro muito do filme de Sessão da Tarde, mas tem cenas que é proibida para menores de 18 anos ou seja, na Sessão da Tarde vai ser mega e hiper difícil de passar mas é naquele estilo ali e eu gostei do filme, incrível que pareça mesmo que a Sessão não é bom, aquilo, igual eu disse poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas me agradou e eu gostei a atriz e o ator, eu achei que super casou os dois assim e como que é a história, Leonardo? O que você viu na história? é uma menina que está estudando a literatura e que vai ajudar a amiga que faz jornalismo ela vai fazer entrevista com esse rapaz que é o principal do filme e aí os dois, ela se apaixona por ele e ele se apaixona por ela pela sua atração física ou seja, a atração física que ele sente pela atração sexual ele viu nela e viu uma coisa diferente nela e aí os dois começam a gostar um do outro e aí vai, né? Você vai começando a entender o filme que ela quer amar ele ela quer namorar com ele normalmente, já ele não, não quer namorar ela normalmente da forma comum, ele quer amar ela da forma que ele se sente atraído que se sente bem e aí você tem que assistir o filme para saber como que vai acontecer esse desfecho o segundo filme que eu indico para você, tanto para a criançada e principalmente para os adultos porque esse filme foi feito para as crianças, mas os adultos também tem que assistir que vai pensar um pouco, vai refletir, que é o filme Divertidamente, conhecido como Inside Out lá fora, que é uma menina de 11 anos, o filme vai entrar dentro da cabeça dela e vai discutir ali, interagir sobre os cinco sentidos que é a alegria, a tristeza, o medo, o nojinho e a raiva é muito legal o filme, é bem colorido, é bem dinâmico, é interativo você tem que assistir que você vai começar a pensar como que é lá dentro da sua cabeça também esse é o segundo filme que eu indico Divertidamente já tem em Blu-ray, DVD, tanto 50 tons de cinza, tanto Divertidamente o terceiro filme que eu vou indicar é O Pequeno Príncipe esse filme eu sempre também tive uma curiosidade para assistir muitas pessoas falavam para mim do livro e eu acabava lendo também frases que o próprio, o Pequeno Príncipe falavam umas frases bem bonitas e aí eu acabei assistindo o filme, já que minha mãe também falava demais desse livro em si, não do filme porque ela disse quando era criança, adolescente, que leu o livro e gostou bastante, agora surgiu o filme também já está aí em Blu-ray, em DVD ou até mesmo para você alugar aí hoje na TV a cabo, tranquilamente para você assistir mas o filme se passa praticamente em dois mundos, vamos dizer assim nesse mundo do Pequeno Príncipe e no mundo de uma menininha que a mãe dela quer que ela seja uma adulta super inteligente, uma adulta independente e começa a fazer várias tarefas para ela e essa menininha acaba conhecendo um senhor e esse senhor acabou conhecendo o Pequeno Príncipe não sei se vocês estão entendendo a história que é meio assim, como diz a menina no filme é meio complicado, é meio esquisito, né? ela acha que os adultos são esquisitos eu também acho que essa história assim, para explicar, é meio esquisito mas você tem que assistir e o quarto e último filme que eu vou indicar para vocês eu assisti ontem e eu não dava muita coisa assisti achando que ia ser um filminho bobo um filminho, mais um filme assim, para me assistir e acabei surpreendendo com ele me divertido, em muitas risadas sabe aquelas piadinhas assim que fala, nossa, acaba fazendo você rir é o filme do Minions, aqueles bichinhos amarelos que parecem mais uma banana já que eles gostam tanto de banana, banana, banana eu já vejo eles imaginando uma banana e a história do Minions surgiu depois do Meu Movado Favorito e aí, o pessoal que fez a história, que fez o filme é muito inteligente pegaram o Minions, mostrou como que eles surgiram mostra assim, a gravidez deles, tudo mostrando como que eles surgiram porque que eles vieram ao mundo eles vieram desde a época dos dinossauros mostra eles passando pela época dos dinossauros pelo homem da pedra e assim, por seguinte, até chegar nos dias de hoje mas na verdade, eles vieram para o mundo para ter um grande chefe e sempre o grande chefe que eles acabam achando é sempre uma pessoa vilã e aí, o filme é muito legal eles vão passar por altas aventuras vários países até chegar no ponto deles conhecerem o Meu Movado Favorito que foi o filme Anza até o filme vai contando até chegar ali naquele ponto de onde eles conheceram o Movado Favorito aquele rapaz negu que parece um pinguim é muito legal eu indico muito para você esse chefe junto com a sua família para os seus amigos primos, irmãos até mesmo filhos eu indico mesmo então, esses foram os quatro filmes que eu indico para vocês se vocês estão assistindo esse filme e agora vai correndo já comprar um DVD o Blu-A e não estou sendo patrocinado por ninguém mas eu quis me indicar porque eu gosto de ver esses tipos de vídeo que não tem spoiler, sabe? porque aqui eu espero que eu não tenha dado spoiler nenhum mesmo dando uma embaraçada aqui contando as histórias para vocês me abandonando como dizem os Minions mas eu tentei expressar o máximo aqui dos quatro filmes favoritos que eu assisti ultimamente desculpa o barulheiro aí da chuva que está rolando mas agora eu estou sozinho aqui é uma hora boa para gravar vídeo para vocês e eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de clicar no dedão embaixo e me diz um filme que vocês me indicam estou muito afim de assistir mais filmes mas eu também quero saber mais um pouquinho da história para me interessar ir lá alugar, baixar, comprar e assistir até o próximo vídeo tchau 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 tchau